Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz a consciência do seu olhar Trás das anos um novo dia Me ensine a caminhar Por eu ser um menino aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta Oh, meu Deus, me traz de volta Essa vida O que do que eu tenho, Senhor De onde para, de que é melhor O que do que eu tenho, Senhor A gente vai te derrubar Nos olhos nos encontrarão Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amor Meu amor Meu amor Obrigada.